Pessoal, então, quando a gente está falando de terreno, a gente tem aqui o Messing Insight. Essa aba aqui é onde a gente vai controlar criação de massa, se eu quiser fazer volumetria do entorno, ou se eu quiser fazer modelagem volumétrica antes de começar a fazer o meu projeto propriamente dito. E eu tenho aqui, superfície topográfica, elementos de componentes do sítio, árvore, veículos, desenho de vaga de estacionamento, e aí outras ferramentas aqui de edição que eu preciso estar com o meu terreno. Para eu conseguir fazer essa superfície, eu poderia vir aqui na minha planta de terreno, primeiro, que não existe aqui. Então, eu vou lá em vista, e vou primeiro achar a minha planta de terreno aqui, que não existe. Plan Views, Floor Plan, e vou pegar a minha planta de terreno ali, ok? E ele criou, essa aqui é a minha planta de terreno, que está, se não me engano, 15 centímetros, ou 40 centímetros abaixo da garagem. Vamos dar uma olhada ali no corte, que isso aqui deve aparecer. Então, a garagem está 15 centímetros abaixo do terreno. Ou o terreno está 5 centímetros... Não, a garagem... O terreno está 15 centímetros abaixo da garagem. Por isso que ele aparece, toda essa planta aqui, né? Porque está dentro do... Do plano de corte, né? Dentro da vista. Então, se eu olhar lá, View Range, né? Eu tenho ali o ponto associado, o nível associado ao terreno, mas ele está cortando 275 acima do terreno, aliás, 150. E abaixo ele vê o térreo. Então, por isso que eu estou vendo toda a projeção. Mas o que eu desenhar aqui vai estar atrelado àquele nível que a gente criou, denominado terreno, que começa no nível menos 15, se não me engano. Ok? Aqui eu poderia vir em Mass Insights e eu poderia criar uma superfície. Aí, ó, eu vou colocar pontos, vou pegar uma importação e fazer uma simplificada. Eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, a elevação absoluta, zero e desenhar, né? Fazer aqui uns quatro pontos e ele fez uma superfície. Não vou fazer mais complicado do que isso, que é só para a gente entender a lógica. Fez uma superfície topográfica que está atrelada ao nível zero. E isso aqui eu vou conseguir editar. Obviamente isso aqui é um plano, todos os pontos estão com a mesma elevação. Se eu editar, pegar esse ponto aqui e botar a elevação menos 3 metros, ele faz uma superfície inclinada. Ele começa a inclinar, dessa forma eu posso fazer qualquer ponto que eu queira, tá? Ao invés de eu fazer isso de uma maneira empírica, assim, né? Ou ter que passar eixos de referência e tudo mais, eu tenho como importar, deletei ele ali, vou ter como importar as curvas de nível. Melhor do que isso, eu tenho como linkar, né? O meu arquivo do CAD, eu não preciso necessariamente importar ele. Então eu vou pegar ali, ó, Manage Links. Aí eu tenho diferentes formatos aqui, eu vou na terceira aba ali, ó, CAD Formats. Formatos CAD. E eu vou adicionar um novo link aqui, ó. Tá? E aí eu vou buscar na pasta de vocês lá. Terreno. Aí eu posso deixar aqui, né, pra preservar as cores, todos os layers, detectar a unidade de importação. Se não der problema, né, só se eu importar o terreno ficou muito pequeno, ficou muito maior, aí eu sei que tem alguma falha de configuração do terreno CAD. Então, por exemplo, o arquivo no CAD foi pensado em centímetros, mas a unidade do arquivo tá em milímetros. Aí ele vai vir menor do que deveria, ou maior do que deveria. Mas, em princípio, uma primeira tentativa eu sempre posso importar e pedir pra ele detectar as unidades, tá? Bom. Abrir. Tá falando que algumas regiões ali, ele não consegue criar os limites dessas hachuras, né, e que ele vai excluir elas. Tudo bem. E aqui ele botou, ó, carregado, o meu arquivo DWG, ok. E eu tenho esse arquivo aqui, ó, essa planta que tá inserida ali, tá? Então, eu vou mover ela pra onde eu quero e vou alinhar, né, vou usar o comando Align pra alinhar a orientação que eu tenho o meu desenho aqui com o meu terreno em primeiro lugar. Depois que eu fizer isso, eu vou ajustar as alturas dele, né, pra que o nosso zero do terreno aqui esteja nesta curva de nível aqui, né. E aí eu vou fazer a superfície topográfica. Então, vamos ver o que ele importou ali, ó, se eu olhar em 3D, é isso aqui que eu trouxe lá do CAD, tá? Então, eu peguei o meu arquivo do CAD lá, que era 2D, e simplesmente, depois de fazer as polilinhas, eu fui dando as alturas, né, movendo ela no eixo Z, pra ter uma diferença de metro em metro, que é a curva que eu tinha. Então, eu tô trazendo as curvas com elevação, em diferentes alturas. Mas, o resto da informação, a identificação dessas curvas, onde é que tá a estrada, a locação, eu deixei lá embaixo, porque essa informação eu não preciso necessariamente ter ela com a altura, tá? Eu posso utilizar somente a planificação dessa informação, né, a projeção ortográfica dela. Então, esse arquivo aqui é o que a gente vai usar pra fazer o nosso terreno. Então, primeiro eu vou mover, né, MV, vou pegar um eixo e vou alinhar ele com o ponto correto do meu desenho, né? Então, isso aqui é o que eu fiz e essa aqui é a minha referência. Poderia ajustar com o norte verdadeiro, mas não é necessário, né? Imaginando que a gente fez isso aqui, depois eu posso reorientar o meu norte. Então, eu vou girar essa minha referência pra ficar de acordo com o nosso desenho. Pra rotacionar, eu tenho que carregar esse ponto aqui pro meu ponto zero da rotação aqui, ó. Tá? E aí eu vou pegar a lateral do edifício e alinhar com a lateral do edifício. Ok? Então, eu tenho a mesma implantação lá que a gente tinha na nossa plantinha baixa lá, né? Com o meu acesso chegando ali em cima na garagem. A estrada geral, delimitação do meu terreno, a estrada de baixo e uma referência do norte aqui. Se eu quiser alinhar o norte depois. Então, se eu olhar lá na minha vista 3D, tá tudo correto. A única coisa que não tá correta é a altura, né? Então, a posição tá correta, mas ele tá implantado, digamos, nessa área aqui embaixo e não no terreno propriamente dito. Tá? Então, se a gente olhar o nosso arquivo, eu tô começando aqui do nível 40, né? Eu poderia subir isso aqui pra 40 e botar altimetricamente correto. Com o zero A no nível do mar e ele subir. Mas não tem necessidade da gente fazer isso. Eu posso simplesmente baixar essas curvas de nível pra que elas estejam com a implantação correta. Ou seja, trazer esta curva aqui, ó. Esta curva 80 ou essa 79 pra altura em que ele tá implantado a garagem, tá? Pra gente não ficar pensando exatamente contando as curvas aqui, eu já fiz isso. Se eu não me engano, é 43 metros pra baixo. Então, eu vou pegar o meu terreno aqui e vou dar um base offset aqui, ó. De menos 43 metros. Que é 4.300. E ele vai jogar as minhas curvas 43 metros pra baixo, tá? E aí eu tenho a minha implantação relativamente correta. Ou seja, o terreno, né? A maneira como a casa foi idealizada dentro desse terreno. Mas eu ainda não tenho o terreno, propriamente dito. Eu só tenho as curvas de nível. Eu só tenho o arquivo do CAD que tá linkado no meu projeto. Então, vamos transformar isso aqui numa superfície topográfica. Eu vou lá no Messing Insight e vou selecionar ali, ó. Superfície topográfica. Aí ele tem aqui, ó. Create from import, tá? Vou botar aqui, select import instance. E ele tá me pedindo quais as camadas que eu vou utilizar pra fazer essa superfície topográfica. Como eu já deixei o arquivo organizado pra gente, eu deixei... Vou botar check none, né? E vou selecionar só curvas de nível. Ou seja, eu criei uma camada lá no CAD, onde eu coloquei todas as curvas de nível, que são de interesse. E deixei as outras referências em camadas diferentes, mas separadas da curva de nível. E aí eu vou dar ok. E ele criou, ó. Ele pegou, né? Todos os pontos. Ele identificou aquelas polilinhas que eu tinha e pegou aqueles pontos pra fazer a minha superfície topográfica. E é só eu dar ok, tá? Então eu tenho agora uma sobreposição, né? As linhas vermelhas ali são as minhas curvas de nível. Mas essa curva cinza que ele gerou é o meu terreno, tá? E aí eu começo a ter alguma ideia da minha implantação, né? Tenho ali o começo da implantação, meu subsolo e assim vai. Óbvio que se eu entrar lá, por exemplo, no meu corte... O meu terreno não tá correto, né? Tá passando no meio da minha escada. Tem um pedaço ali que tá chegando lá no primeiro pavimento. A minha casa não tá propriamente assentada sob o terreno, né? Isso aqui eu ainda tenho que fazer os ajustes do terreno pra inserir a casa propriamente dito. Mas eu já tenho uma superfície topográfica construída. Se eu selecionar essa superfície topográfica, eu tenho aqui um material, né? Então eu não preciso deixar ela cinza, eu posso ir lá e selecionar um material padrão pra ela. Uma originalidade imensa, eu vou botar grama. Simplesmente pra ficar verdinho, né? Então, procurar a grama. Ok. E ele só tá me avisando, ó. A superfície topográfica não permite eu colocar uma hachura como padrão dela, né? Só uma cor. Então, ele diz que embora meu material tenha um padrão de hachura associado à superfície, ele não vai mostrar isso pra mim, né? Vamos dar uma olhada de novo no material que vocês vão entender isso aqui, ó. Grama, padrão de superfície, eu botei uns pontinhos verdes lá, tal. Ele falou isso aqui, eu não mostro. Por padrão, o Revit não mostra esse padrão de superfície. Então, ele não vai mostrar. Só isso que ele falou, tá? Bom, aí eu tenho outras modificações que eu quero fazer. Eu quero fazer delimitação no meu terreno, eu quero separar a estrada pra colocar um material diferente. E eu tenho como fazer isso, tá? Então, eu tenho esse aqui, ó. Split Surface e tenho sub-regiões que eu posso fazer. Ok? Nós temos como colocar as linhas do terreno também pra delimitar, né? O que que é o meu terreno dentro dessa superfície topográfica inteira, tá? Então, eu vou pedir nesse momento aqui pra ver em Wireframe, pra eu ver as referências que ficaram abaixo dessa superfície topográfica. E aí a gente pode ir lá em Mass Insight, pedir, por exemplo, pra criar uma sub-região ou separar as faces, tá? As duas divisões vão permitir fazer a mesma coisa. Tá aqui, ó. Linha de propriedade, ó. Tá? É... Se eu pedir pra separar a superfície, ela literalmente vai separar duas superfícies topográficas, tá? Vão virar dois elementos que são separados totalmente. Eu poderia deletar um sem afetar o outro. A sub-região me permite fazer um recorte, mas manter o mesmo elemento, tá? Comparando isso com o nosso piso, seria quando eu crio várias lajes diferentes, né? No meu projeto. Cada um é um elemento separado. Ou quando eu crio uma única laje e depois divido em partes, né? Que ele me permite separar diferentes materiais em diferentes regiões, tá? Então, vamos selecionar esse sub-região aqui, ó. E aí eu vou usar esse elemento aqui, ó, de selecionar linhas, tá? E eu vou selecionar a minha linha do CAD, pra fazer, por exemplo, esta sub-região da estrada de cima. Eu já falei, mas eu repito que sempre é bom, né? Se eu quero selecionar essa linha aqui, e eu quero continuar até o fim lá, eu posso deixar o meu mouse em cima e apertar Tab, até ele selecionar o elemento que eu quero, tá? E geralmente ele pega a continuação dela também. Então, ó, selecionei essa linha, e agora eu quero pegar os outros segmentos. Do Tab, ver se ele consegue selecionar a cadeia. E obviamente agora, que eu quero mostrar, ele não tá fazendo isso. Bom, vou selecionando os segmentos. Ó, boto aqui, ó, do Tab, ele pega a cadeia de linhas, ó. Passo uma linha toda até o final. Não posso deixar esses pedaços. Um trim aqui, né, pra fechar um polígono. E um trim aqui. E dou OK. No que eu dei OK, eu tenho agora uma divisão nessa superfície topográfica, tá? Ele continua sendo um elemento, mas eu consigo selecionar uma parte dela, que tá com outro material. Poderia botar, por exemplo, asfalto. Vou botar terra, por enquanto. E aí ele faz dois materiais diferentes. Posso fazer a mesma coisa com essa parte aqui embaixo, né, a estrada do Guanubi. Guanubi. E eu posso ir assim, separando cada parte do meu terreno, tá? Então, novamente, é simplesmente, eu vou fazer aqui embaixo, vou usar esse Split Surface, pra gente ver a diferença. Split Surface. E selecionar o Tab pra ele pegar tudo de uma única vez. Pega a cadeia de linhas, tá? Tá, pra separar eu não posso fechar um polígono, porque ele tá me dizendo que ele não vai poder separar em três partes, né? Porque aqui eu vou tá separando tanto esta parte, quanto esta parte. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Só passar uma linha. Aí ele separou esta parte de baixo da superfície topográfica de cima, e repetir esse processo, pra dividir essa parte aqui, ó. Então, dessa forma, eu separei, né? Isso aqui é uma superfície topográfica, ó. Eu seleciono, ele seleciona tudo, apesar disso aqui ser uma sub-região. E esse, isso aqui virou outra superfície topográfica, e essa estrada virou outra superfície topográfica. Por isso que quando eu seleciono aqui, ó, ele seleciona, inclusive, a estrada, embora a estrada esteja com outro material, porque ele é uma sub-região dessa superfície, mas ele não seleciona mais essa estrada e esse pedacinho que eu acabei de dividir. Tá, e aí? Eu me arrependi, não queria que ele ficasse separado, eu só queria separar a estrada, fiz um erro. Posso simplesmente unir depois, né? Então, merge, unir, superfícies topográficas, eu seleciono e ele vira uma única superfície novamente, tá? Só que aqui ele está fazendo uma nova interpolação dos pontos. Então, quando ele une, ele pode modificar esses pontos internos, né? Ele não está exatamente com a mesma altimetria que a gente tinha trazido da estrada, porque ele fez uma interpolação entre esse ponto e a nova superfície, tá? Então, vamos usar aqui, ó, sub-região e desenhar essa estrada aqui embaixo também. A gente vai ter uma única superfície topográfica. ok? Posso selecionar esse aqui e esse aqui e modificar o material. Bom, temos então nossa superfície topográfica. Aí, selecionando a minha superfície topográfica também em planta daí, né? Vou botar aqui no terreno. Eu consigo botar as linhas de propriedade, tá? Create by sketching. Eu poderia colocar pelos pontos, pelas coordenadas geográficas, limite do terreno, né? Latitude, longitude ou distâncias, né? Marco um ponto e dou a distância a partir daquele ponto e a inclinação ou por desenho, né? Como a gente já tem o desenho, eu vou pegar pelo desenho. Lá em wireframe, eu tenho as linhas aqui, ó, de delimitação do meu terreno. Então, posso inclusive selecionar aqui, né? Para selecionar as linhas de limite do meu terreno, tá? Isso aqui, ele não está fazendo uma divisão da superfície. Ele está literalmente marcando, né? Criando uma marcação só do limite da propriedade, tá? Então, ele criou, ó, essa poligonal aqui para mim. Aqui na minha superfície, ela não necessariamente aparece, tá? Por isso que a gente cria ela em planta. Isso aqui vai ficar registrado em planta. Deixa eu botar em shader daqui novamente, ó. Ele está me mostrando o limite da propriedade. Ele criou essa poligonal. E aí, eu utilizo essa ferramenta para ter a marcação do terreno, poder desenhar muro e criar as plantas de locação, situação do meu projeto.